Fala comigo rapaziadinha, beleza? Bora para mais um vídeo. Gente, eu estou aqui no site da satoleilões.com.br, beleza? Vai entrar no site www.satoleilões.com.br, tranquilo? Rapaziada, no dia 28 se encerrou um leilão aí, né, da DCTI, tá bom? Então, teve bastante veículos vendidos no estado que se encontra, claro, beleza rapaziadinha? Bora então, vamos aí, ó. Esse lote aqui é lote 200, não, 1.252, se trata de uma paliquende, né, ela é 1.6, 2012, 13. Rapaziada, só para você ter ideia, quanto que ela foi vendida? Foi vendida por 7.200, tá bom? Ela tem uma tabela FIP, cara, de 31.920. Cara, precisa de um trato, precisa. Mas, gente, eu trago para vocês aí, gente, antes que alguém fala assim, cara, mas é os carros aí da polícia e tal, qual o estado que estavam esses carros? O que eu tenho para falar para vocês é que tinha mais de 20, mais de mil veículos, né, para ser leiloados e se você tivesse interesse em qualquer um deles, bastava ir no presencial, né, na visita, olhava o carro, o lote que você queria todo, olhava todo o carro por dentro, olhava tudo, e aí você decidia quanto que você ia pagar nele. Eu acho assim, um carro de 31 mil, o cara comprou por 7.200, vai que ele gasta aí, vamos lá, que ele gasta legal aí, que ele gasta aí uns 5 mil, né, uns 5 mil. Então ia dar no total aí de 12.200, então, é, 31 mil de margem, cara, ia dar uma margem legal ainda, entende? Então eu acho que quando tiver leilão desse tipo, vocês, no mínimo, quem tiver interessado, claro, quem tiver interessado, né, vá no presencial. A gente fala que o dia do leilão, aonde que é o leilão, e vocês vão lá no presencial, na, 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 visitar o carro que você quer, claro, beleza? Não vou enrolar muito não, pessoal, vou passar rápido, só para ver quanto que saiu os preços, tá bom? Ó, uma Blazer Advantage 2010-11, olha por quanto que ela foi vendida. Foi vendida aí por 11.100, tá? Tá vendo o estado que se encontra, tá vendo aqui, ó, o limpador tá enferrujado já, tá, por isso que tinha que ir no presencial, dar um talento, e aí, quando esse carro tiver lavadinho, como é que tá o estado de conservação dele, sabe? E a parte de motor, então era bom você ir no presencial, sempre, entende? Né, isso aí que eu vejo como você vai fazer um bom negócio, indo no presencial, ver se se aproveita ou não. Lembrando que esses carros aqui que foi leiloado nessa data, todos documentados, tá bom? Todos aí, é, com direito a documento, todos documentados, né, o carrinho aí documentado, beleza? Ele foi vendido por 11.100, lembrando, pessoal, que todos foram vendidos, tá bom? É, não teve nenhum condicional, nem nada, todos vendidos. O que não foi vendido a alguns carros que foram retirados, né? Talvez por outra classificação que deram nele, beleza? Então, ela foi vendida aí por 11.100, ela tem uma tabela de 47.000, é isso aí. Muita margem, tinha que estar no presencial, tinha que olhar como que tá o estado desse carro. Claro que fique bem claro pra vocês, beleza, rapaziadinha? Ó, mais um aqui, uma Dust, ó, tá vendo? Olha a Dust aqui, ó. Tá vendo como é que ela tá? Ah, cara, na visão aqui, tá bem apresentável, claro, dando uma lavada, uma geral aí, uma pintura geral, né, pra ver como que esse carro tá. E quem quando vai no presencial? Quando vamos no presencial, a gente identifica alguma coisa de ruim ou de boa, pode falar, cara, tá legal, e o cara vai. E quem não vai no presencial, talvez nem dê lance nela pensando que ela tá toda zoada, entende? É assim, presencial é tudo na minha visão, tá bom? Bom, ela foi vendida por 13.400, é uma dança de 1.64 por 2, 2013, 14. Ela tava com uma tabela FIP de 50.411, cara, por 13.000, vendido. Ah, rapaziada, no mínimo, no mínimo, tinha que ir lá, cara, no mínimo, cara. Tem um monte de gente, cara, coloca aqui, ah, não sei o quê, que nem colocaram umas palavras aí feias aí nos outros vídeos que eu fiz, mas é assim, gente, aqui é redes sociais, é terra de, sem lei, né, de ninguém. Então, qualquer um fala o que quer e vai ficando aí impune. Eu acho que tem que ter, tem que se ligar nas palavras que fala, tá bom? Sobre qualquer conteúdo, tem que ver o coisa pra não tá falando aí bobagem aí, já que as leis sobre internet tá mudando, às vezes a gente vai falar um negócio sem saber, né, e acaba acontecendo, gerar, gerar um problema aí pra pessoa, entende? Tá por isso que eu tô falando. Esse carro tava pra vender, tava no Sato, sim, no Sato, só que tinha que ir lá no presencial pra ver as condições dele, ok? Eu achei uma excelente compra, só que como é que tá a parte do motor? Tinha aqui no presencial, tinha aqui no presencial que olhava tudo aí já tirava uma pulga atrás da orelha, beleza? Isso é minha opinião, beleza, rapaziada? Mais um aqui, ó, 2013 também, ó, 7.800, já falei pra vocês a tabela, né? A tabela FIP dela é 31.000, a Space Fox, ó, deixa eu ver se essa aqui, vamos ver essa Space Fox aqui, ó, a Space Fox, tá vendo aí no estado que se encontra, tá bom? 7.800, uma Space Fox a 2014, ó, 7.800, tá bom? Ela tem aí uma tabela FIP de 42.000, olha só, 42.000, 140, aí, e aí, gostou? Comente aí, beleza? Tem mais aqui, tem um monte, ó, a SPIN também, ó, tá vendo? Tem bastante, ó, vamos ver essa SPIN. A SPIN, cara, 12.000 reais no SPIN 2016, 12.000 reais, como eu falei pra vocês, cara, no presencial, você vê muita coisa, beleza? Olha ela toda, e aí você decide, né, por quanto que você vai, ou até quanto você vai, cara. Só não pode perder as oportunidades. Gente, eu queria, eu, ter bastante dinheiro numa época dessa aí, porque a gente, tendo dinheiro, a gente faz dinheiro, porque esses carros comprando, mas tem que comprar barato, é isso aí, é comprar barato, 12.400 vendido, beleza? Uma tabela FIP aí de, uma tabela de 45.891, cara, é muita margem, né, pra olhar, ver o que o carro tem, e aí decidir quanto que dá nele, se compra ou não, tá, já que tinha mais de mil carros, né, mano? E aí, você compraria ou não? Comente aí. Ó, bastante, tá? Bastante, acho que é o que eu falo, bastante SPIN, ó, ó. Cara, de frente é um golzinho, né? É uma parati, bora dar uma olhada nela. Caraca, mas foi mal, hein, gente? É uma parati, é o vidro quebrado, a gente já analisa, né, o vidro quebrado, entende? Essa parati, ela é 1.6, 2.99, 7.700, tá bom? Essa parati é lote, onde é o lote dela? É, 100, não, 1.263, 1.263, 1.263, ela, 31 mil tabela, 31.209 aí, 7.700, vendida, é? Tinha que olhar tudo, tá, no presidencial e dar, lógico, o menor lance possível, né, claro. Ó, a Duster, Duster, já falei, gente? Já falei, né? Já falei da Duster. Também tem mais aqui, ó, 15 mil foi vendida, vou passar rapidão, ó, o Astra. O Astra, 8.700, Astra Sedan Advantage, 2.99, foi vendida aí por 8.700, né? Esse Astra aí tem uma tabela FIP de 28 mil, né? E aí, compraria ou não? No presidencial, depois que você olhasse ele todo, motor, tudo, talvez você compraria, ou não, entende? É muito carro, então é muito carro que, né, que estão aí bons, bons mesmo, de verdade. Ó, essa aqui já é de Venture, ó, Palio Candy é de Venture, 2011, foi vendida por 9.900, tá? Lá, lá, ela tem uma tabela FIP de, deixa eu ver, 35 mil, 35 mil, né? Tinha que olhar direitinho aí, o que que se aproveitava, ah, se aproveita tudo, ou não, a pneusada, motor, estofado, tudo, tem que analisar, mas é uma situação que a gente tem que mostrar pra vocês que tem a oportunidade de comprar, né? Bastante, ó, mais uma aqui, essa é 2012, 9.500 foi vendida, mais uma aqui é uma SPIN, a SPIN, ó, 2017 foi vendida aí por 14.200, essa SPIN, hein? SPIN 2017, olha aí, que oportunidade bacana, rapaziada! Show de bola, né? Vamos lá, mais SPACEFOX, mais SPACEFOX, pra você ver, quantas, né, mano? Mais Paraty, ó, deixa eu ver quantas, 11 mil reais foi vendida a Paraty, ó. Mais Duster, cara, tem bastante, cara, ó, o COSIN aqui, ó, esse COSIN 2011, ó, COSIN HETMAX 2011, olha como é que tá o danadinho, cara, foi vendido por 13.500, tá? Esse COSIN, ele tem uma tabela FIP, D27.828, cara, e aí? Compraria ou não? Esse parece que tá bem conservado, era bom estar no presencial. Cara, e outra, se eu comprasse um carro desse aqui, eu tinha que comprar barato, comprar no precinho, beleza? Comprar barato, barato mesmo, cara. E mais SPACEFOX, tem bastante, tinha bastante, gente. Aqui, ó, uma Kombi 2008, ó, saiu por 17.000, cara, saiu salgado, hein? Saiu salgado, na minha visão, beleza? Uma Kombi, essa Kombi tem uma tabela FIP de 31.000, cara, saiu, cara, salgado, ó. Talvez o cara olhou, foi lá no presencial, olhou tudo, e aí falou, opa, ela vale esse dinheiro, entende? Mais Blaze aqui, ó, mais SPIN, a 2016, ó, 10.000, cara. 10.000, olha aí. Aqui, mais Dusty, é Dusty, é Dusty, dança 2014, 12 conto, para-choque, aqui é plástico, aqui o vidro, aí tem que somar e tal, tem que olhar tudo, né, gente? Cara, legal, legal, cara, eu vou, é, gente, eu não tô sem dinheiro mesmo, senão eu ia fazer uns vídeos com elas, para levantar ela, para ver quanto que gastou e quanto que saiu, seria legal, cara. Mais aqui, ó, coxinha, 13.000. Mais a Ziccand aqui, 2017, é 18.000, caraca, 2017, cara. Aí, ó. É uma Hilux, né, Blaze, é Hilux, Hilux, Toyota Hilux SW4. A Blaze é porque é da polícia, né? Polícia tudo é Blaze, lembra? Blazona, mas é uma Hilux SW4, 4x2, SR 2013, 13, cara, 32.000, 32.000, e aí? E aí, cara, 32.000, pagava ou não? O que você acha? Ela tem uma tabela de 100.684, e aí, pai? E aí? Cara, é oportunidade, né? Tinha que ir no, como eu falo, vai no presencial, olha ela toda. Gente, ninguém tem que comprar com o olho fechado, não, tem que ir lá no presencial mesmo, tá? Mas que é oportunidade, opção de você fazer um bom negócio, isso aí ninguém tem dúvida, né? Mais Hilux, mais Hilux. Ó, um S10, cabine simples, 17.000 reais, ó. S10 2.4, ela é 2002, 2002. S10, olha aí. Ela foi vendida por 17.000, né? 17.200, tá? E... Ela tem uma tabela FIP, pessoal, de 33.000. 33.000. Ô, louco. Aí, ó, tem Splinter também, cara. Cara, bastante oportunidade, gente. Bastante. Eu vou passando aqui, porque, né? É bastante, é mais Astra. Tem bastante, vamos ver o Astra rapidinho. 9.000 reais no Astra. O Astra 2009, aí. Tá vendo? O que que tinha que fazer? Era ir no presencial, olhar como é que tava o estado do carro. Anotar o lote na hora de... Fuleiroado, você dá o lance, né, mano? Aí, quanta oportunidade. Como eu falei pra você, o que não foi vendido foi porque retirou antes, tá? Esse aqui, por algum motivo, talvez a classificação desse carro aqui foi retirado. A classificação é a que eu falo. É carros documentados que podem rodar e carros que não podem rodar. Quer dizer, sucata. Então, talvez esse aqui não era pra estar aqui e foi retirado, entende? Talvez, tá, pessoal? Um monte de SP, né, cara? Um monte, cara. Um monte, mano. Olha o golzinho aqui também, ó. O SP também tem aqui, o SP também tem aqui, o SP também tem um monte, cara. Um golzinho. É, cara, tinha oportunidade, polo também. Oportunidade pra quem que... Quem tava querendo fazer um bom negócio, né? Aí, a oportunidade bacana, né? Um hotel blazer aqui, ó. 2016, ó. 30.900. 2016. Ó, como é que o estado dela e a tampa tinha que tirar e tal. E aí, é assim, pessoal. É assim que vai e vê se vale a pena ou não. Eu sei que a tabela fica desse carro, 2016, até o blazer. Ah, vamos ver o teu blazer. Não anotei, cara. Anotei, sim. Tá aqui. É 139.000, né? Então, tinha que olhar as condições certinho pra poder aí decidir qual que ia levar, né? Vamos ver se essa aqui tá melhorzinha do que a outra. Tá aparentemente tá melhorzinha do que a outra, né? Então, tinha que ver se isso aqui tá abrindo certinho. Tinha que ver as portas. Certinho, né, gente? Parte do motor, que é o mais importante. Chassi, né? Também, beleza? Ducato também tinha um monte, cara. Ducato, cara. Combre tinha um monte, cara. Um monte. É uma oportunidade de você ir no presencial, né? Olhar elas e aí decidir o quanto que ia comprar, correto? É, Ducato aqui, ó. A Fiat Ducato 2013, 12, 13. 31.500. A tabela FIP dela, acho que nessas coisas não, quer ver? A FIP dela. A FIAT Ducato. É 88.000, cara. É bastante imagem. Tinha que olhar ela certinho, né, gente? Olha ela, ver o que tem, o que não tem. É isso aí. Vai no presencial. Beleza, rapaziada? Tá aí, ó. Gente, se não serve para alguns, serve para outros, entende? Ó, outro coçinha aqui, ó, cara. 15.000, rapaz. Saiu salgado, hein? Saiu salgado. Tava bonito demais, mas saiu salgado. Outro coça. Outro Ducato. Outro Cômbio. Um monte, ó. Ó, Cômbio. Astra. Um monte. Vamos ver esse Astra aqui. 12.000 no Astra aí. Tinha que ver. Tinha que ir no presencial. Tinha que olhar, cara. Vai que é uma oportunidade boa, é? A Cômbio aí é 2017.000, eu acho. Caramba. Deixa eu ver a outra. 14.000, ó. Ah, uma Cômbio. Eu queria para mim, ó, cara. Poxa. Eu queria, cara. Caramba. Eu queria para carregar os troços, carregar alguma coisa. Eu queria. Outra Blazer. 8.000, ó. Olha aí, ó. Mais Astra. Cara, tinha bastante, cara. A Hilux aqui, pessoal. Hilux. Ô, meu Deus do céu. Hilux. A Ducato. Ô, pai. Mais Ducato. Mais Cômbio. Deixa eu ver essa Cômbio. 14 contas. Estão saindo por 14 contas as Cômbio, hein? Paraty. 12.000. 2010 a Paraty. Gente, no próximo evento desse aqui, se tiver no meio do ano, eu vou ir. Os carros, acredito, é mais novo do que esse ainda. Eu vou trazer para vocês, cara. Tá bom? Vou fazer o possível para ir no presencial para filmar para vocês, cara. Tá bom? Fechou? Eu quero participar também. Quero comprar um baratinho para ver como é que é também. Eu nunca comprei não, tá, pessoal? Da prefeitura e dos órgãos públicos, não. Mas diz que é... Bom, só demora um pouco para entregar o carro, para a retirada do carro e demora também para... Para o documento, né? Então, olha a espinha aqui, ó. 21.000, olha só, cara. Ah, 2018, né? Cara, tinha que olhar, entende? Não vai mais, não é? Ah, não, só tinha uma foto. Tinha que olhar, basta... Direito, no detalhe, sabe? Tinha que olhar. Olha a paratinho, caralho, que bonita, hein? 14.000. Rapaz, olha aí, umas... Legal, hein, cara? As motos agora, pessoal. As Lander, vamos lá. A Lander foi vendida aí por nove... É 7.900, tranquilo? 7.900. Ela tem uma tabela FIP de 15.000. E aí? 15 conto. E aí você compraria? Hã? Ela estava bem conservada essa aqui, no caso, hein? Tem mais... Tinha bastante Lander, tá, pessoal? Bastante, ó. Ó. 7.000, saiu quase tudo o mesmo valor, né? Vamos ver. Ah, 8.000. Mais uma Lander aqui, ó. Ó, 7.900. Mais uma. 8.100. Mais uma. 8.300. Mais uma. 7.900. E aí, por diante, pessoal. Saiu bastante, tá? Senão, eu vou ficar o... Olha, só mostrando no Lander. Vou mostrar mais uma aqui. 7.900. Aí, ó. Olha essa aqui. Eu ia mostrar... Eu vou mostrar. Olha essa aqui como é que está. Olha os bancos rasgados. 6.150, ó. Olhou o banco. Estava rasgado, tá vendo? Discriminou pelo banco, cara. E pela carenagem aqui, tá vendo? A da frente, ó. Aí, você vai lá, você olha, analisa. Tem que analisar, tá? Analisar certinho o que dá para fazer. Chegou nas 300. 300. 8.000 reais, ó. 300. 8.000 reais, ó. 300. Vamos lá. A trezentinha. 2013, 14.000 é a FIP. 14.000, cara. Pouca margem. Ah, mas sei lá. Que sabe você? Vamos ver outra aqui. 11.000, ó. Já saiu mais que... Ah, mas é 2016. É 2016, cara. Ela tem a tabela de 17.000, ó. Mas 11.000 eu achei mais salgado, mano. Cara, tem que pagar barato, mano. Ó, 7.000, ó. Deixa eu ver. Ah, 8.000. 9.000, ó. 2013. 9.000, 2013. Tá bom. Vamos lá, vamos pular. Ah, 2014. Vamos lá, 2016. Vamos lá, 2016. 11.000. 2016, 12.000. Vamos nessa aqui, é 2019, ó. 14.000, 2019. Ela tá por... Tabela FIP de 23.000. É quase a metade da FIP, né? Quase, né? Passou um pouco. Ah, mas essa aqui é mais... Aí, pessoal, tá aí que... Ela poderia tá... Poxa, muito inteira, muito... O motor perfeito e tal. E aí, por diante, entende? É, 2019, né, mano? Mas você analisa aí e deixa aí nos comentários. Agora, pessoal, vamos lá pra... As meiotas, né? As meiotas aqui, pessoal. 6.800... Não, isso aqui é a Lander ainda. Meu Deus do céu. A Lander. Foi mal. Lander. Cadê as meiotas, cara? É Lander. Tá aparecendo Lander ainda, cara. Peraí, tem as meiotas. Deixa eu ver se o preço subiu. 8.400 aí mesmo. As meiotas aqui, ó. 14.900. Aí sim, ó. A meiota, tá vendo? A carenagem, ó. Tabela FIP, 42.000. Vamos se basear aí em todas aí por esse valor. 42.000. Só pra você ter uma ideia por quanto saiu. Vamos ver outra aqui. 15.000. Tabela 42.000. Esse é 2017 é mais caro um pouquinho, mas vamos lá se basear sempre no 42.000, tá? Então, 42.000 numa meiota, cara. Ah, 18.300 numa meiota. Uma meiota que custa aí 42.000. Bom, né? Pra quem gosta, pessoal, isso aí é só dar um trato, né? Um talento, né? Vamos ver quanto que vai gastar na... 14.000 reais, né? 2012, ó. 14.400, tá vendo? Aí. 15.200. Tá vendo aí, ó. Isso aí, pessoal, quando eles vendem... Ah, 2010 agora. 19.000 reais. Ó, 19.000 reais. Né? Foi ruim ou foi boa compra? Fala aí. Comente aí. Você compraria sim ou não essas meiotas, pessoal? Tem bastante, viu, gente? Tem bastante aí, ó. 17.000, ela é 2017, ó. Tá vendo na frente, ó. Cara, é inagem. Aí tem... Quem vai comprar sabe o que tá fazendo, né? Claro. 21.000, ó. Essa é 2016. 21.000, ó. Como é que ela tá? Aí. E teve outras também, né? Teve bastante. Tá bom, pessoal? É só pro vídeo não ficar muito longo. Eu trouxe aí o prometido pra vocês pra ver, né, se a próxima a gente participa ou não. Deixa nos comentários aí se gostou ou não. Pessoal, se tiver algum erro, esquenta a cabeça. A gente somos seres humanos e somos aí propícios a errar, beleza? Feliz ano novo pra todo mundo e tudo de bom. Falou? É nóis, que heróis. É nóis. Vamos lá.